Bom dia, amores. Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Se você ainda não é inscrito no canal AGEU, já convido a cada um de vocês a se inscrever. Aqui eu compartilho os meus testemunhos, a palavra que o Senhor coloca no meu coração. Eu creio que o Senhor vai falar muito a cada um de vocês nesse dia. Vamos para mais uma mensagem de orações ouvidas, mas não atendidas. Quem aí está passando por esse processo? Que a gente ora, fala a Deus durante muito tempo, dias, meses, anos até. E às vezes a gente chega até a desacreditar. Será que ainda vai acontecer? Será que a minha oração foi ouvida? Será que chegou até o ouvido do Senhor? Agora lá já se prepara, já vai se aconchegando na presença do Espírito Santo, já pede para que Ele te dê sabedoria, o entendimento, para que você consiga compreender a vontade dEle. A segunda pessoa que a gente vai falar da Bíblia nessa série de mensagens, orações ouvidas, mas não atendidas, é Davi. E está lá em 2 Samuel 12, 14. Capítulo 12, verso 14. O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. A partir do verso 15 fala assim. Depois que Natan foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. A partir do verso 16 fala assim. E Davi implorou a Deus. Ele implorou em favor da criança. Ele jejuou e entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Ele se humilhou literalmente, né gente, para poder chamar a atenção do Senhor. Ele queria que Deus desse mais uma oportunidade, mesmo que ele tinha pecado contra Deus. Ele queria que Deus salvasse o filho dele. E a gente já vê que Davi, ele teve um momento de orar, de implorar, de renunciar o bem-estar dele. Ele não comeu. Ele, gente, ele ficou literalmente jogado no chão. Ele ficou deitado no chão. Ele falava com Deus. Ele já não aguentava mais aquela opressão, aquela situação. Imagina como que o coração de Davi não estava espremido. Diz-se de perder um filho. E ele fez o que ele pôde. Ele fez o que estava ao alcance da força do braço dele. Muitas das vezes a gente tenta pela nossa força do nosso braço. Às vezes a gente tenta orar, jejuar, achando que Deus vai mudar de ideia a respeito daquilo. Mas uma coisa que a gente precisa entender nesse tempo, é que a gente precisa agradar o coração do Senhor. É igual eu falo, não adianta a gente só buscar a Deus no dia bom. A gente tem que buscar a Deus em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Muitas das meninas, às vezes, que mandam mensagem pra mim e falam Ah, eu não tenho paciência de ter um momento com Deus. Se você não tiver paciência de ter um momento com Deus, quanto que você vai ter paciência? Você acha que você vai ter paciência com a tua família, com as pessoas que você ama? Não. A gente precisa estar voltado pra Deus. A gente precisa estar na palavra de Deus, falando com Ele, orando, vendo o que agrada e o que desagrada. Às vezes, um minuto de bobeira que você tem, você acaba perdendo a conexão com Deus. É onde você fica falho, peca e se afasta daquilo que Deus tem e planejou pra você. É onde você vai sofrer as consequências. Davi estava sofrendo as consequências daquilo que o olhar dele se desviou e ele acabou pecando. Acabou matando uma pessoa que era inocente, que era Urias. Ele acabou sofrendo as consequências, né? Se deitando com uma mulher que não era dele. Então, quando a gente vê, Deus não mudou de ideia. Ele não voltou atrás. Porque quando o Natan foi pra casa lá de Davi, foi dar notícia daquilo que ele tinha praticado, ele não enxergava. Olha o beijaflor, gente, que coisa linda aqui dentro. Ai, glória a Deus, que coisa mais linda. Até então, quando o Natan foi falar com ele daquilo que tinha desagradado o coração de Deus, ele estava cego. Ele estava com camadas sobre os olhos dele. Às vezes a gente faz algumas coisas que a gente não entende, acha que está certo. Ah, isso não tem problema. Ah, isso não está desagradando a Deus. Mas o que a gente precisa ter consciência é com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente vê. Com o que você tem sentido nesse dia, nesse tempo. Às vezes a gente tem tanta preocupação. Ah, eu sirvo a Deus. Eu falo de Deus pra todo mundo. Mas, às vezes a gente fala muito de Deus, mas não fala com Deus. Tem uma certa diferença. Não é só falar de Deus, não é só ler. Eu conheço pessoas que leem a Bíblia diariamente pra dizer que leem. Não é só ler, é ter uma intimidade. É a intimidade que vai fazer você entender quando você desagrada o coração de Deus ou quando você não desagrada. Sabe aquele negócio assim, não precisa ninguém vir aqui até você pra falar, porque você vai ter uma conexão tão forte com Deus, que Ele vai falar diretamente com você. Às vezes o pecado te separa de Deus. Deus, Ele vai sempre estar falando com você, Ele sempre vai estar do ladinho seu. Como sombra que o protege, Ele está à tua direita. Ele sempre está com você. Só que muitas das vezes o pecado te separa de Deus. Muitas das vezes aquilo que você sente o dia todo te separa de Deus. Quando você fala, Senhor, eu tô aqui, eu quero estudar um pouco da tua palavra, eu quero entender como que é o teu jeito, o jeito de pensar teu. Eu quero estar aqui, então eu vou entregar as outras coisas nesse momento, eu não quero me encher de Netflix, Instagram. Eu vou dar um tempinho, porque a tua presença vale muito mais. A gente precisa entender e ter intimidade com Deus. A gente precisa estar sempre, sempre falando com Ele. Às vezes a gente pensa, ah, eu vou falar com Deus hoje. Ah, eu já falei ontem, pra que eu vou falar com Deus hoje? É tão cansativo renunciar, é tão cansativo ir na igreja, é tão cansativo, você tem que fazer por amor, sabe? Tem que ser de dentro pra fora, não tem que ser uma obrigação. Eu venho aqui por necessidade. É a minha necessidade diária escrever cartas pra Deus. Mas por que você escreve cartas pra Deus? Porque eu sei que é uma forma de redenção. Eu não gosto de ler e eu também não gosto de escrever. Mas eu entrego aos pés do Senhor. Eu acredito que no tempo que Davi estava jejuando e ele ficou a noite inteira no chão, você acha que ele queria estar deitado no chão? Não, foi a forma que ele encontrou de, Senhor, eu tô me redimindo. Eu quero te pedir perdão por tudo que eu tô fazendo. Eu quero chamar a atenção tua agora nesse momento. E, gente, esse capítulo aqui que fala de tudo que Davi tava vivendo, é muito forte. Se você puder, vai lá em algum momento do teu dia e lê. Presta atenção em cada detalhe. Às vezes a gente pensa que, ah, porque eu tô orando não vai acontecer nada. Vai acontecer. Obviamente isso vai acontecer. Jesus já falou que a gente teria aflições nesse mundo. É fato, gente. A gente tem, não tem como. Mas o que a gente precisa entender é que com Deus a gente consegue. Eu acredito que se Davi não tivesse um coração temente ao Senhor, se ele não tivesse fundado no Senhor, ele não teria aguentado esse processo. Mas Deus, ele foi tão bondoso com Davi. No mesmo capítulo, a partir do verso 24, fala assim, Depois Davi consolou sua mulher, Batseba, e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou. Olha que lindo. Mesmo tudo que aconteceu naquele momento de dificuldade que eles passaram, da perda. Mesmo se a gente erra e peca com Deus, porque isso a gente vai pecar sempre. A gente já nasce falho, pecador. A gente não é perfeito. E Deus sabe disso. Só que Deus teve misericórdia. E, gente, não foi muitos versos adiante. Mas eu acredito que não deve ter demorado muito para o Senhor ter ouvido, né? O arrependimento. Ouvido a oração de Davi. Às vezes acontece rápido, às vezes demora. Deus trabalha de acordo com cada um de nossos corações. Às vezes o que Davi demorou para ser curado, tratado, né? Para poder depois receber a bênção de ter um filho. Talvez não tenha demorado muito. Mas talvez, se fosse eu, talvez Deus ia trabalhar de uma forma diferente. Demorar mais para me entregar. Ah, mas por que acontece isso? Não entendemos o agir de Deus. Não dá para compreender. Ele sabe o porquê demora. Ele sabe o porquê adianta certas coisas. A gente só precisa confiar. Que lá na frente, independente do tempo, do processo. Uma coisa que eu percebo, nesse tempo de devocional com Deus. É que, às vezes, eu acabo ficando um pouco de inimiga do tempo. Eu acabo questionando muito. Ah, está demorando muito. Ah, porque o tempo está atrapalhando. Ah, porque isso. Não, o tempo é ao contrário. O tempo, ele cura. Deus, ele cuida dos detalhes. Então, às vezes a gente pensa. Está demorando e Deus não me deu. Esse tempo de demora é o tempo onde Deus está preparando as coisas. Está preparando o nosso coração para receber. Aquele tempo que Davi ficou jejuando. Ele se humilhou na presença de Deus. A Bíblia fala que ele não comeu. Ele ficou muito mal. Muito entristecido. Porque ele, de fato, se arrependeu daquilo que ele cometeu. Mas, depois que aconteceu a morte do filho dele. Até os soldados falavam entre eles. Que, enquanto o menino não tinha morrido. Davi implorou, jejuou. Não comeu. E, depois que o menino morreu. Ele voltou com a sua vida normal. Porque, muitas das vezes, não adianta. Davi mesmo falou. Não adianta. Ele já morreu. Foi a vontade de Deus. Foi feita. Não tem mais o que fazer. Não está na força do meu braço. Agora, só basta ele descansar. E, depois, a Bíblia fala. Depois, ele consolou sua mulher. Se deitou com ela. E Deus deu um menino para ele. Que foi Salomão. E o amou. Não só deu. Mas, o amou. É como, assim. Cuidou dos detalhes. Às vezes, a gente fica questionando e não sabe. Mas, Deus tem o tempo certo para tirar. Deus tem o tempo certo para tirar também. Então, a gente só tem que aceitar a vontade de Deus. Que ela é boa, perfeita e agradável. Isso todos nós sabemos. Mas, o difícil é compreender quando a gente está na prática. O difícil é a gente entender que, Deus, está tudo difícil. Como que eu vou entender esse momento agora? Como que eu vou ver a tua mão? Teu agir? Não dá. Eu estou com raiva. Eu quero me afastar da tua presença. Porque só dá errado. Mas, o que a gente tem que entender é que é no processo de tempo que Deus vai curando. Você já observou uma plantinha? Quando a gente arranca um galinho dela ou faz a poda, ela não vai lotar de fruto ou de flor no mesmo instante que você está cortando ela. Ela tem o tempo de cura. O tempo onde a gente cortou os galhos, de secar, de cicatrização daquilo que foi feito nela. Para depois ter de novo o enxerto, de novo a floração, os frutos. E não é de um dia para o outro. É o tempo, é as estações, tem os dias, os meses. A gente precisa entender que quando Deus está nos lapidando, cortando, podando. É o tempo que a gente tem que passar de cicatrização, para que a gente possa receber o melhor de Deus. Então, se você não recebeu, lá na frente, creia que você vai ter o que você tanto anseia por Deus. Isso vai ser o combustível teu diário. Você só precisa descansar, você só precisa entender que hoje, hoje, Deus ouviu a tua oração. Ele não te atendeu, mas não é porque Ele não te atendeu que Ele não ouviu. Deus ouve todas as orações. É nítido ver isso na vida de Davi. E como Deus fez na vida de Davi, Deus também fará na vida minha e na vida sua. É uma questão de entender. Às vezes a gente está tão no automático, ah, porque isso, porque aquilo. E se Davi tivesse baseado no momento que ele estava de dor, de perda? Ele não teria recebido o melhor de Deus. Ele não teria recebido o Salomão. A gente precisa descansar, a gente precisa compreender que aquilo que Deus vai fazer, pode ser que demore um pouco. E a gente só tem que descansar no processo. É aquele negócio, tá doendo, tô com dor, mas Deus é o meu remédio. Deus é o meu curativo. Os louvores que Deus me manda é como se fossem curativos. Eles protegem as minhas feridas. Elas estão ali, mas sua presença estanca o sangue. Protege para não ficarem expostas enquanto não estou curada e sarada. Ele me mantém protegida e escondida. Um dia vão ser só cicatrizes, testemunho. Mas enquanto isso, sou guardada debaixo de suas asas. Tranquiliza teu coração. Tudo isso vai passar. Deus, Ele tem tudo, tudo planejado. O tempo da dor não é pra sempre. Se Davi tivesse baseado naquele tempo, mas não. Davi levantou, Davi cuidou de si, cuidou dos Dele. Foi fazer aquilo que Deus tinha chamado Ele pra fazer. E não ficou focando naquilo que Ele perdeu. Às vezes a gente vai perder as coisas. Às vezes, no caminho, Deus vai tirar as coisas da gente. E a gente não tem muito o que fazer. A não ser levantar, comer, continuar a cuidar daquilo que Deus nos deu. Então, que nesse dia você não se baseie pelo teu momento. E sim por aquilo que Deus ainda vai fazer lá na frente. Não sabemos o tempo. Ele sabe de todas as coisas. Só Ele determina o tempo que a gente vai precisar e necessitar pra ser curado. Mas Ele sabe o melhor momento de te entregar. Ele sabe. Então, que nesse dia você simplesmente confie que tuas orações, elas estão sendo ouvidas. Mas não foi atendida. Não foi porque Deus tá te provocando. Porque Deus, Ele prefere amar um fulano de tal ali do lado do que você. É porque é o processo. No processo a gente é curado. No processo a gente cresce. No processo a gente começa a entender um pouco mais daquilo que Deus quer fazer. E se caso você não está entendendo. Ora pra que Deus venha te dar força. Pra que você consiga entender. Que mesmo quando tudo tá dando errado. E quando tudo tá doendo. Ele tá no controle de todas as coisas. Senhor, eu entrego a vida de cada uma dessas pessoas nas Tuas mãos, Pai. Eu não conheço cada um deles, mas o Senhor conhece como ninguém. O Senhor os formou. E fez de modo especial. O Senhor, Pai, é um Deus que tudo pode e que tudo faz. No Seu tempo. Na Sua hora. Acalma o coração dessas pessoas, Senhor. Tranquiliza. Faça com que seja feita a Tua vontade neles. E que eles entendam que o processo é dolorido, mas que o Senhor está com eles. E que se a gente tem o Senhor, a gente aguenta o processo. Porque a Tua presença, a Tua presença vale muito mais do que qualquer outra coisa. Deus, eu te peço, cuida dos detalhes na vida de cada um deles. Guarda, protege, ampara com Teu braço forte. Senhor, que eles estejam preparados para uma nova estação, para um novo tempo. Assim como o Senhor fez na vida de Davi, Pai. Mesmo na dor, mesmo diante do pecado de Davi, o Senhor o perdoou. E o Senhor fez infinitamente mais do que Davi esperava. Guarda cada uma dessas famílias. Resolve tudo aquilo que precisa resolver, Pai. Aquilo que a gente não consegue fazer com as nossas mãos. Que o Senhor possa ajudá-los. A transformar, a guiá-los. A refazer. Oh, Deus. Deus, obrigada por esse tempo. Obrigada por cada um deles. Que eles possam sentir a Tua presença nesse dia. Deus, que o Senhor firma cada um deles em Teus fundamentos. Para que jamais sejam abalados. Em Teu nome oramos e Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Que Ele te tire toda a ansiedade, todo o medo. E que você possa aguentar o processo pela espera daquilo que Ele te prometeu. Descansa. Confia naquilo que Ele vai fazer. Porque os pensamentos de Deus são muito melhores. São muito mais altos do que o nosso. Às vezes você está pensando numa coisinha assim e Deus tem algo imenso para poder te entregar. Só confia. A palavra do Senhor fala que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus. Confia. Tranquiliza teu coração. Porque aquilo que Ele vai fazer por você e pelos teus é muito maior do que aquilo que você está sonhando, aquilo que você está pensando. Um louvor para você meditar nesse dia. Esse foi o louvor de resposta de Deus para mim. Foi um acalento. Foi um curativo. Um bálsamo. Literalmente. da cantora Bianca Kellen. Tranquiliza. Tranquiliza. Que Deus te tranquilize nesse dia. Coloca esse louvor. Ora. Fala com Ele. Que eu creio que Ele vai se manifestar em você, através de você e na sua casa. É um louvor que trouxe muita paz e muita alegria ao meu coração. E eu acredito que vai trazer para cada um de vocês que me acompanham. Que Deus te abençoe.